Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer resenha de um pincel que alguns de vocês me pediram, eu acho, ou foi uma pessoa só, enfim, whatever, eu vim fazer resenha desse pincel. É um pincel muito interessante, por sinal, eu estou falando do pincel da Mari Maria, tá? O meu tá sujo porque eu de fato uso, não é mesmo? Eu adoro esse pincel. E, vamos lá então. As cerdas dele, vou começar a falar das cerdas, tá? Eu tenho a sensação que embora ela seja branquinha, que ela tá suja, mas ela é dessa cor aqui, ela é branquinha. Eu tenho a sensação de que ela é tratada, pelo tanto que ela é macia. Até onde eu conheço pincéis de cerdas naturais, não costuma ser tão macio que nem esse pincel, tá? Ela tem esse formato, assim, meio de triângulo, que eu particularmente gosto muito porque encaixa bem nos cantinhos, sabe? Eu consigo fazer essa região dos olhos, que costuma ser uma região bem chata, ela pega bem aqui, sabe? Os cantinhos todos, nariz, ela pega tudo, enfim, eu gosto muito dela. Eu vou aplicar ela aqui com vocês hoje, tá? Pra gente ir conversando um pouco mais sobre esse pincel. O que que eu não sou muito fã desse pincel? Eu não gosto muito do tamanho dele, eu acho que ele podia ser um pouquinho maior, não precisa ser grandão, sabe? Mas podia ser um tiquinho maior, né? Porque eu acho que, tipo, renderia mais a aplicação, sabe? Se vocês ouvirem barulho é porque tem gato entrando, gato saindo, minha esposa tá ali fazendo as coisas dela, então vai ter uns barulho mesmo, mas tá tudo bem. Aí, ó, eu piso aqui um pouquinho da base, eu não vou mostrar a base aqui, é porque vai ter vídeo de primeiras impressões dela, tá no canal. Então, ó, eu peguei um pouquinho da base aqui, com o pincel, e eu faço sempre a mesma coisa, com praticamente qualquer base que eu uso. E o que eu gosto dele é, ele espalha muito bem, tá? Como vocês estão podendo ver, ele tá bem sujo, e ainda assim, ele espalha a base muito bem. Tipo, ele não deixa a aplicação grosseira, sabe? Ele não, tipo, não dá um ruim porque ele tá sujo, porque tem pincel que quando fica sujo, ele começa a riscar a pele, sabe? E é bem ruim isso, porque às vezes você não tá com tempo de lavar, ou às vezes você só não quer lavar mesmo, entendeu? E aí, se ele começa a riscar a pele, dá um, sabe? Dá uma preguiça. E no caso desse pincel, isso não acontece, entendeu? Tanto que, tipo assim, faz um bom tempo aí que eu não lavo ele, porque eu tenho estado com uma certa preguiça de lavar pincel, entendeu? E eu não tenho me maquiado também com tanta frequência, eu mais tenho me maquiado pra gravar aqui. Então, por esse motivo, acaba que eu não lavei ele, então... E mesmo assim, ó, pode ver que ele não risca a pele. Dá pra ver, né? Ele não risca a pele. Ele faz maravilhosamente bem, sabe? Eu gosto muito. Eu acho que ele encaixa muito bem nos cantos, ele é bem maciozinho, sabe? Eu gosto bastante desse pincel. Virou um dos meus pincéis, assim, favoritos de aplicar base. Eu gosto... O que eu mais gosto mesmo de todos da vida é o da Lu. Ainda é o do Kit Amariles, que saiu de linha, né? Mas que ela tá reformulando os pincéis e tal. Então, eu acredito que, conhecendo a Lu, como eu conheci pelo que ela falou, ele vai vir ainda melhor do que ele já é. Mas, assim, aquele pincel, um dia, na minha vida, pessoal, vamos dizer assim, eu me maquiei metade com ele e metade com a esponja, sabe? E o lado do pincel ficou mais bonito do que o lado da esponja. E ele tem a vantagem que se você acha que ele... Isso pra qualquer pincel, tá? Isso que eu vou falar, qualquer pincel. Se você tá achando que o pincel tá deixando a base pesada demais ou que não tá ficando muito legal, basta você molhar o pincel, umedecer o pincel com uma bruma, com água não é muito indicado, né? Porque pensa, como é que você vai fazer isso, né? Mas... com uma bruma e tal é legal porque aí ele... Ele deixa a aplicação da base mais suave, sabe? Então, você pega aquelas bases de cobertura alta, se quiser suavizar a cobertura, porque você pode gostar da cobertura, mas não querer que ela fique tão grosseira, é só você umedecer o pincel, entendeu? E basicamente é isso, ele é um pincel caro, tá? Ele é um pincel bem caro. Assim, eu não acho que ele aplica, como eu vou dizer, de um modo diferenciado, se você for pensar em pincéis mais baratos, de base, eu não acho que ele faz nada de muito diferente, sabe? Mas ele é um pincel bom. Eu gosto muito, assim. Pra mim, o diferenciado mesmo, realmente, é o da Lua. Essa não é uma resenha do da Lua, mas enfim. O da Lua, pra mim, realmente é o mais diferenciado, entendeu? Mas ele aplica bem, sabe? Eu gosto muito e eu, embora ele seja caro, eu realmente acho ele caro, eu paguei ele 60 reais, se eu não me engano, 60 ou 70, alguma coisa assim, eu acho que vale a pena porque eu acho ele bonito, entendeu? E ele é um excelente pincel. Então, pra quem gosta de pincel, pra quem quer, tipo, meio que faz uma coleçãozinha, sabe? De pincel pode ser interessante. Agora, pra vocês verem como ele funciona legal, eu vou aplicar meu corretivo com ele também, tá? Que também é um corretivo que vai ter resenha dele no canal, não vou falar sobre ele. Também. Quase mostrei ele, mas deu tempo de eu puxar de volta. Deixa eu espalhar aqui, que eu tô vendo aqui. Vou espalhar aqui igual, né? Enfim. E assim, eu gosto dele. Eu acho que vale a pena se você é uma pessoa que coleciona pincel mesmo, sabe? Se você é uma pessoa que tem... Eu, por exemplo, eu tenho apego por pincéis. Eu realmente gosto de pincéis. Eu gosto de investir em pincéis, sabe? Então, por isso que pra mim valeu a pena. Agora, se você não tem esse apego, pra você qualquer pincel tá valendo, entendeu? Então aí, acho que não tem muita necessidade. Mas olha o que eu tô falando, tá vendo? Ele encaixa certinho aqui. Você consegue alcançar todos os cantinhos, sabe? Com ele. Eu gosto muito, muito disso. Ó, você consegue tanto aplicar com batidinhas assim, entendeu? Como você também consegue dar batidinhas meio arrastadas. Pera aí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Pra facilitar a nossa vida. Pronto, ó. Batidinhas com leve arrastadinhas, entendeu? Enfim. Eu gosto muito dele. Se for falar no quesito de colecionar, dizer, tipo, colecionar pincéis, vamos dizer assim. Vale a pena. Agora, se você tá buscando só um pincel. De aplicar base normal e tal. Eu acho que ele não faz grandes coisas de diferente, entendeu? O que eu mais gosto nele. Particularmente. É que ele funciona bem com qualquer base. Entendeu? Porque é meio estranho isso. Mas eu acho que quem usa maquiagem há mais tempo, que nem eu, eu sou das antigas, né? Eu não sou maquiadora, mas eu me maquio há bastante tempo. Já percebeu que tem pincéis que não funcionam com determinadas texturas de corretivo, de base, entendeu? E esse daqui é legal porque ele funciona com todas as texturas. Então, eu tenho base fina, base grossa, base mousse, entendeu? Ele funciona. A mousse eu gosto de aplicar com outras coisas, mas se é tipo uma base em mousse de... Que é de bisnaga também, sabe? Ele também aplica super bem. E é isso, gente. E é isso, tá? Eu indico esse pincel porque eu gosto dele, mas eu tenho consciência de que ele não é um pincel barato. Então, não. Você não precisa gastar seu dinheiro com ele, se você não quiser ter um pincel lindo desse, entendeu? Agora, mostrando um pouquinho mais os detalhes sobre o pincel, pra você que chegou aqui e não conhece. Ele é da linha Mari Maria Makeup, tá? Ele tem esse degradê, assim, que vem do roxo. Tá vendo? Vou pôr na minha frente, que eu sou branca, vocês vão conseguir chegar melhor. Ele vem o degradê do roxo até o dourado, tá vendo? E aqui tem a logo dela, que é uma coroinha. Enfim, ele é bem denso, tá? Ele é um pincel macio, mas ele é denso. E é isso, gente. E é isso. Eu vou deixar o link de compra aqui. É legal falar que volta e meia a Mari troca as cores dos pincéis, tá? Ela mantém o formato, mas ela sempre traz cores diferentes. Tanto que a versão anterior a esse aqui era um rose gold, sabe? Lindíssimo. Então, ela sempre fica trazendo pincéis iguais, só que com a cor do cabo diferente. Enfim, eu gosto muito. Eu acho que é um item quase que de luxo, sabe? Eu gosto muito e indico nesse sentido. E é isso, gente. Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Me segue lá no Insta, eu sou de Makeup com dois A's por lá também, tá bom? E é isso. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau. Tchau.